E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso vídeo sobre dimensionamento de cabos, a gente vai falar hoje também sobre queda de tensão. Mas antes da gente começar a falar sobre queda de tensão, a gente vai falar sobre um detalhe do neutro e do terra. No tocante ao terra, várias peculiaridades. Eu vou deixar para falar quando a gente for tratar do assunto de aterramento. Aí eu vou explanar melhor sobre essa questão do terra. Mas no dimensionamento, eu não vejo por que agora a gente tratar sobre isso, tendo em vista que dificilmente, eu acredito que nunca você vai se deparar numa situação de ter que dimensionar um terra, um neutro, acima de 16mm em uma residência. Eu já vi casos em academias, estabelecimentos comerciais, que inclusive precisamos pedir à concessionária para alterar os cabos do ramal de ligação. Então hoje nós vamos ver a situação sobre qual a seção do cabo em milímetros quadrados, de acordo à queda de tensão, conforme a norma estabelece. A norma não estabelece que a queda de tensão nos circuitos terminais, eles não podem ser maior que 4%. Então você tem que planejar o seu circuito, a instalação da carga, tendo em vista essa queda de tensão. E como eu já falei anteriormente, isso é mais preocupante quando você está fazendo ligação de circuito muito distante, coisa de 50 metros, que também dificilmente acontece na maioria das residências. Mas vamos lá que você precisa saber disso e hoje nós vamos ensinar. Então nós temos aqui essa fórmula que nós aplicamos para estabelecer qual deverá ser a seção do cabo conforme a queda de tensão que teremos em virtude da distância. Então nós aqui temos a seção do condutor é igual a corrente vezes a distância dividido por 2, tudo isso sobre 58 vezes o percentual da queda de tensão. Vamos aqui os significados da fórmula. S é a seção do condutor, se vocês quiserem tomar nota. O I é a corrente em ampere, o L é a distância do circuito, vezes 2, esses 2 aqui é sempre um constante, a exceção das ligações trifásicas, nós vamos ver isso quando terminarmos isso aqui, certo? Mais monofásico e bifásico vezes 2, 58 é uma constante utilizada quando você está utilizando condutores de cobre e isso é o que nós utilizamos nas instalações residenciais. V, queda percentual, é o que nós temos estabelecido pela norma que deve ser de 4%. Se não entenderam ainda muito bem, vamos discorrer aqui a situação do nosso chuveiro, que ele tem 25 ampere, lembra? Aquele chuveiro de 5.500 watts de potência ligado na tensão de 220, teremos a corrente de 25 ampere. Suponhamos que esse chuveiro, ele esteja numa distância do quadro de distribuição, 60 metros. Imagina se você vai ter isso numa residência, é muito difícil, mas está aqui como exemplo para a gente aprender como é que a gente faz esse cálculo. Vamos substituir então os valores aqui na forma. A cessão do condutor é igual a amperagem, que é 25 ampere do circuito, vezes 60 metros, que é a distância, vezes 2, tudo isso sobre 58, vezes 4% de 220, nós temos 8,8. Multiplicando isso aqui e dividindo o produto por esse quociente, nós teremos esse resultado. Feito na calculadora, obtemos 5,8. Mas quando você vai para o comércio, você não encontra cabo de 5,8. O mais próximo aí, nós conseguimos aproximar para o de 6.000 metros. Resposta então, para instalarmos um chuveiro de 5.500 watts de potência, a uma distância de 60 metros, onde ele terá uma corrente de 25 ampere levando-se em conta, e estamos utilizando a tensão de 220 volts. Para essa instalação, teremos que utilizarmos aí o cabo de 6 milímetros quadrados. A questão do sistema trifásico, a mesma coisa que eu expliquei, a única diferença, o que nós vamos fazer aqui, tirar esse 2, e vamos agora colocar raiz quadrada de 3. Pronto. Joga isso aqui na calculadora da mesma forma. Raiz quadrada de 3 fica aí aproximadamente 1,73, mas se você jogar esse cálculo na calculadora, ela vai te dar uma precisão maior. E discorremos, caso aqui fosse um sistema trifásico, um circuito trifásico, teríamos essa diferença aqui, no lugar do 2, raiz de 3, mais nada. Beleza aí, pessoal? Simples, fácil, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Agora nós não podemos nos esquecer de tudo que foi ensinado no vídeo anterior, aplicando lá as tabelas da NBR 5410, as tabelas que nós fizemos lá no dimensionamento de cabo. Junto a tudo isso aí, está tranquilo. No mais, agradecer a todos por participar com o nosso canal, pela confiança, se inscrevam, divulguem, ativem o sino das notificações, deixem aquele like que nos ajuda para o canal crescer. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.